Veja como compartilhar arquivos com qualquer pessoa que você quiser de forma totalmente gratuita e sem perder qualidade. Isso porque nesse exemplo eu vou estar falando aqui sobre compartilhar fotos e vídeos, tá? De um celular para o outro. Não importando o modelo, se é de Android para Android, Android para iPhone, iPhone para Android, não importa, vai funcionar para todo mundo, isso é que é o melhor ainda. E mais, além de você poder compartilhar esses arquivos sem perder qualidade nenhuma, porque a gente sabe que compartilhar fotos e vídeos pelo WhatsApp, por mais que a gente mande lá em HD, a qualidade não é a mesma, você vai ter muito menos trabalho de compartilhar as fotos e também baixar as fotos e vídeos que as pessoas compartilham com você. Quem nunca foi a uma festa ou um passeio com um grupo de amigos e ficou tirando foto durante esse evento e depois todo mundo ficou pedindo para que você enviasse as fotos e você também queria que as pessoas te mandassem as suas fotos, né? Dessa forma, todo mundo compartilha os seus arquivos na nuvem e todo mundo pode ir lá na nuvem e baixar esses arquivos para o seu celular, aqueles arquivos que te interessam. Então, bora lá, porque é um serviço bem simples e que pouca gente utiliza, que é nada mais, nada menos do que o nosso amigo Google Drive, que já vem instalado nos celulares Android, mas que não vem no iPhone. Se você não tem no seu iPhone, você pode baixar normalmente na sua loja de aplicativos e instalar o Google Drive aí, bastando apenas ter uma conta do Google, simples assim. Tá certo que a conta do Google Drive, a sua conta do Google aqui, ela tem um limite de 15 GB. Se for o seu caso de você não ter espaço para compartilhar esses arquivos, mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas é bem simples você compartilhar, que é o seguinte, dentro aí do seu Google Drive, você vai clicar aqui em Novo, clica em Novo, clica aqui para criar uma pasta e vamos dar o nome dessa pasta. Vou colocar aqui Tutorial. Dei o nome dessa pasta de Tutorial e vou criar essa pasta. Como a gente pode ver, a pasta já está aparecendo aqui. Você vai abrir a pasta que você acabou de criar e dentro dessa pasta, você vai carregar os arquivos que você quer compartilhar. Então você vai clicar aqui em Novo. Vai clicar em Fazer Upload dos arquivos que estão aí no seu celular e serão mostrados aqui os arquivos do seu telefone. Se for arquivos da sua galeria, você pode estar acessando a sua galeria, indo no seu gerenciador de arquivos e escolhendo as suas fotos, os seus vídeos. E eu vou pegar aqui como exemplo somente uma foto. Selecionei aqui a minha foto que eu queria compartilhar. Vou compartilhar clicando aqui em Selecionar, tá? Então vou carregar lá para o meu Google Drive. A gente pode ver que o upload já foi feito aqui, como a gente pode ver. Se eu clicar, essa foto vai ser aberta aqui no meu Google Drive. E aqui dentro você vai colocar todos os arquivos da sua viagem que você quer compartilhar com seus amigos. Aqui agora que está o segredo. Como que você compartilha com as pessoas e permite também que elas compartilhem os arquivos dela colocando aqui dentro dessa pasta onde todo mundo vai ter acesso. De uma forma bem simples. Você vai clicar aqui em cima, tá vendo? Eu estou dentro da pasta Tutorial. Você vai clicar aqui em cima nos três pontinhos. No canto superior direito. Você vai vir aqui na opção de Gerenciar Acesso. Você também pode compartilhar, se você quiser compartilhar com uma pessoa específica. Mas eu prefiro utilizar a opção aqui de Gerenciar Acesso. Clica aí. Agora aqui onde está escrito Restrito, tá vendo? Só as pessoas adicionadas podem abrir com o link. Você vai clicar. Vai clicar aqui mais uma vez. E vai colocar qualquer pessoa com o link. Ou seja, qualquer pessoa com esse link poderá visualizar os arquivos dentro da pasta. Mas agora você vai permitir que essas pessoas também adicionem. Editem os arquivos que estão aqui dentro dessa pasta do Google Drive. Então você vai clicar aqui, vai mudar de leitura agora para editor. Então todo mundo tem acesso e restrito somente a essa pasta. Não se preocupe porque não vai ter acesso a outras pastas do seu Google Drive. Você está liberando acesso somente a essa pasta que você criou. Agora o que você faz? Você compartilha o link dessa pasta com as pessoas que você quer compartilhar os arquivos. Então aqui em cima em Acesso Geral, você vai clicar aqui. O link foi copiado para a área de transferência. Eu abri aqui o WhatsApp só para te mostrar como exemplo. Eu vou colar o link aqui, como se estivesse compartilhando em uma conversa de grupo de WhatsApp. Vou enviar esse link. Quando seus amigos virem esse link, eles poderão acessar, ver os arquivos que você colocou lá dentro dessa pasta. Poderão baixar. E eles também poderão compartilhar os seus arquivos com você e com os outros amigos. Assim todo mundo vai poder baixar os seus arquivos de forma independente. E sem ter aquele trabalho de enviar cada um para uma pessoa diferente. E se o seu Google Drive, como eu falei, não tem espaço suficiente para enviar lá um caminhão de arquivos que você quer compartilhar, eu já fiz um vídeo ensinando como liberar muito espaço do seu Google Drive, mantendo a sua conta gratuita. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição. Se você tem um amigo que precisa assistir esse vídeo, já compartilha esse vídeo com ele. Deixe o seu comentário abaixo. E se inscreva no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia. Assim como esse vídeo aqui, que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Até a próxima então e valeu!